Fala galera, beleza? Estamos de volta em mais um videozinho pra vocês! Já vai deixando aquele like maroto aí, explodindo o botão do like, pra fortalecer esse canal e compartilhar o vídeo com os amigos pra ajudar na divulgação. E é nóis! Mano, eu tô indo agora ali no centro... Eita, poxa, velho! O freio tá de virado na cega, dedé, velho! Menino! Eu troquei a pastilha de freio traseira, sabe? Muitos treinos do grau, a pastilha vai se desgastando. E eu fiz a revisão da moto da última vez e não troquei a pastilha de freio dianteira e nem a lona de freio traseira, né? E eu disse, poxa, bicho, como eu tô treinando direto, né, velho? Eu tenho medo de lascar a lona de freio, a lona não, o espelho de freio da rodagem. Porque quando você começa a usar a moto por muito tempo, isso aí vai servir de dica, viu? Vai se ligando aí. Quando você usa a moto por muito tempo com ela com freio baixo, chega um momento que o espelho do jogo de roda, que é chamado de espelho de freio, aqui é a lona de freio. Toda vez que você breca, ela não faz isso, tá ligado? Aqui é o espelho do freio e aqui é a pastilha de freio. Então, com o tempo, o espelho de freio vai começar a se desgastar, se a lona de freio tiver desgasta, no caso, e tiver batendo só ferro nela, tá ligado? E aí eu tenho muito medo de fazer isso, porque se acontecer isso, tem que trocar esse espelho de freio, do espelho de freio do jogo de roda. E como o meu jogo de roda não é cubo, tá ligado? Não é de cubo de enraiação, é cubo de jogo de roda. Se brincar, é capaz de você ter que trocar o jogo de roda inteiro por causa disso. Então eu tenho muito medo de que isso aconteça, tá ligado? Fazer um tempo já que minha moto tá com o freio traseiro baixo, porque, como eu falei ali atrás, não tinha trocado a pastilha de freio ainda. E aí, pô, velho, se não é meu irmão, ó, vou pelo menos o freio traseiro eu vou trocar. O freio traseiro eu tenho que trocar, porque como eu tô treinando, né, não posso tá vacilando. E aí foi o que eu fiz, mano. Aí agora eu já dei umas três brecadas ali, acostumado com a pastilha de freio anterior, tá ligado? Dei três brecadas ali que o pneu travou, mano. Tá me enxiga, velho. Pera aí, danada! Segura, Madalena! Pela fé de Cristo, essa moto tá virada no caramba, velho. E aí é isso, velho. Então é uma dica que eu vou dar pra vocês, velho. Muito importante. Não passem muito tempo antes de trocar. Se você veja realmente que já chegou no limite do freio, né, a pastilha de freio já era, não demore, velho, pra trocar. Tá ligado? Não demore que depois vocês podem prejudicar e o bolso pode chorar. Porque, velho, pelo menos a minha moto, uma pastilha de freio da minha moto é 35 reais. Né, eu botei lá. Agora no Júnior do Motopeças o link vai estar aí na descrição pra quem mora aqui em Pernambuco, sei lá, pro lado do Recife. Tem até gente que mora pro lado de Paulista, mano. Eu recomendo. Eu e o Lucas faz manutenção lá. A gente já fez vídeos, tem até no canal aí, mostrando pra vocês a oficina. Os caras são top, os caras são muito atenciosos, muito cuidadosos em relação a essas coisas, tá ligado? Tudo que troca mostra pra gente. É muito legal, mano. Então, Júnior do Motopeças. O link... O link não, né? O endereço vai estar aí na descrição do vídeo. E vou deixar o telefone pra contato dele. E do mecânico também que mexe na minha moto e na moto de Lucas. Ô, meu filho. Beleza? Então, não deixem de trocar a pastilha de freio de vocês, véi. Quando chegar no limite. Porque isso pode ferrar o espelho de freio do jogo de roda de vocês. Ou do cubo, se o jogo de roda for em raiação. E sobre freio dianteiro, pode lascar o disco de freio, mano. Porque como vai estar pegando ferro com ferro, vai começar a queimar o ferro, tá ligado? Vai começar a comer o ferro. É uma viagem do caramba. E aí, filho. Em vez de você gastar, sei lá, 53 reais aí em um kit de pastilha de freio dianteiro. Você vai gastar 180, 300 reais. Dependendo da sua moto. Dependendo do disco de freio também. Demorou? Se gostou do vídeo, já sabe, véi. Deixa o like pra fortalecer esse canal. Compartilha o vídeo com os amigos pra ajudar na divulgação. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não perde tempo, véi. Vai abaixo, clica aí no botão inscreva-se e ativa as notificações do canal. Tamo junto, é nóis. Valeu, até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.